Tchau, dá tchau pra mamãe. Tchau, filho. Dá tchau. Manda beijo pra mamãe. Tchau, tchau. Tchau, amor. Vai com Deus. Tchau, amor. Beijo. Tchau. Beijo, beijo. Manda beijo, manda beijo pra mamãe. Manda beijo pra mamãe. Beijo, fala tchau. Bom dia, meus amores. Tudo bom com vocês? Gente, como vocês viram aí, o Reginaldo acabou de sair com a Laurinha pra ir passear, gente. Eles foram lá na casa da Mari, da Mari Teles. Gente, ele foi a pé. Isso mesmo como vocês viram aí. A casa da Mari de carro não é longe, gente. É rapidinho, mas a pé é meio longinho. O Reginaldo foi daqui lá a pé. Pra quê, gente? Eu precisava de um tempinho pra me fazer uma faxina aqui em casa. Então ele saiu com ela, porque assim eu tenho tempo livre pra fazer tudo aqui em casa. O Igor também não está em casa, gente. Ele saiu de manhã. Aqui, ó, eu só tô com a Cissa ali na sala. Tá lá sentadinha. E aí, o tio do Reginaldo também, ele está dormindo. Porque pra quem sabe, gente, ele trabalha à noite. Ele trabalha de segurança a madrugada todinha. Então ele já chegou hoje, é mais ou menos umas 7 horas da manhã, 7 e pouco. Então ele já foi dormir. Aí ele dorme a tarde toda, né? Pra ele descansar, porque à noite ele vai trabalhar de novo. Então, vou aproveitar que só vai eu e a Cissa. A casa tá vazia. Tá esse silêncio gostoso. Vou fazer o que? Vou faxinar, gente. É dia de faxina, porque eu gosto, gente, de passar o final de semana com a casa limpinha, pra gente receber visita. E vocês sabem, não sei se isso acontece na casa de vocês também. Deixem nos comentários. Quando a gente faz faxina pra passar o final de semana com a casa limpa, o que que acontece? A casa, gente, a gente passa sábado e domingo com a casa limpa, mas sujando, né? Porque na segunda-feira a casa tá mais suja do que tava. Então é isso mesmo, né, gente? Essa é a vida nossa de dona de casa. A gente tem que limpar, tem que deixar tudo limpinho. Eu vou começar, meus amores, aqui pela minha cozinha. Onde é esse que tá minha cozinha? O Reginaldo, antes de sair, ele lavou toda a louça, gente. Olha só que bonitinho, meu marido. Lavou toda a louça. Eu vou guardar essa louça. Aqui tem uma loucinha que é do café, só tem duas xícaras ali. Então eu tenho que guardar essa louça. Vou limpar todos os meus armários, vou deixar tudo limpinho, tenho que limpar o chão. Aqui eu tenho que guardar esses leis que a gente comprou ontem, preciso guardar dentro do armário. A sala, a situação até que não tá tão feia. O problema da sala sempre é o quê, gente? É brinquedo. Olha isso aqui. Olha isso aqui. A gente sempre tem que tá limpando essa partilheira, tirando esses brinquedos dali, guardando no lugar. E é só a gente chacoalhar o tapete, passar um pano. Aquela faxina de sempre. Se der tempo, eu vou aproveitar, vou limpar lá em cima também. Gente, vocês vão ver tudo. Hoje o dia é o dia do lerê-lerê. Então vocês vão acompanhar tudo comigo. Bora? Tchau. 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 Gente, eu acabei aqui agora de varrer a cozinha. Aqui, ó, todo o meu jogo de cozinha, eu já limpei ele todinho. É claro, gente, que eu não gravei pra vocês todos os detalhes, porque senão esse vídeo ia ficar muito grande e eu tenho muita coisa pra limpar e eu quero mostrar tudo. Então, vocês viram só por cima, mas eu limpei todos os detalhes, tá? Eu passei pano nos espelhos, depois eu passei um papel toalha pra ele ficar brilhando, assim, pra não ficar manchado, tá bem bonitinho. Já limpei tudo, gente. Agora vai faltar só o chão. Aí, sabe o que eu descobri agora? Eu fui ver nos meus produtos de limpeza que acabou o meu desinfetante. E aí, o original não tá pra comprar, né? Então, o que eu vou fazer? Aqui no meu mope, gente, eu vou usar somente isso daqui, ó, que é a água sanitária, tá bom? Aí, no meio da semana, o original comprar um desinfetante, aí eu limpo o desinfetante, né? Porque essa daqui, né, a água sanitária é igual a candida, né? É só mais pra limpar, pra deixar o chão branco, não dá aquele cheirinho, né? Mas o cheiro da limpeza já basta, né, gente? Então, eu vou passar o mope aqui agora na cozinha, ó, que o chão tá bem sujo. O primeiro mope, gente, eu vou passar, a primeira passada bem molhada, que é pra limpar bem, pra tirar o grosso e depois eu vou tirando o mais fino, tá bom, gente? Uma coisa que eu queria falar pra vocês é que eu falei com o Reginaldo e passei com a Laurinha pra eu ter mais tempo de fazer tudo rapidinho sem a Laurinha, gente. Porque quando ela tá aqui, a gente tem que ficar, não, filha, não pega isso, não, filha, sai daí, não, não, Reginaldo, pega a Laurinha. A gente fica naquela gritaria, né? Porque, gente, criança, vocês sabem, ela quer mexer em tudo. Principalmente quando a gente tá limpando, ela quer varrer também, ela quer ficar no meio do lixo, ela quer ficar pegando. E aí, eu tava comentando com a Cissa aqui agora, que ela não tá, gente, eu tô sentindo falta, meus amores, a casa tá vazia. Mesmo esse silêncio, parece que eu sinto falta, sabe? Dela aqui correndo, eu não pego, a filha não faz, não pega. E a gente sente falta, né, meus amores? É mãe, né? Fazer o quê? Então, chega de falar, vou faxinar logo, vai me ligar pro Reginaldo pra ele vir embora logo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Meus amores, acabei aqui a sala e a cozinha, gente Estou super cansada Mas tão cansada que eu fiz tudo correndo aqui, ó Eu já lavei lá fora também, ali, aquele pedaço da garagem Eu lavei mesmo com o carro ali Eu joguei uma água pra não ficar entrando terra, né? Não ficar entrando poeira Então eu limpei toda aqui a sala, gente, ó Os brinquedos da Laurinha estão todos organizadinhos, ó Tá tudo limpinho, tudo gostoso Olha que delícia Gente, casa limpou outra coisa, né? Aí aqui na cozinha Eu já tinha limpado aquela hora, né? Também tá tudo do jeitinho que eu deixei, ó Olha só, gente, que delícia Casa limpou outra coisa, né, gente? Olha o chão Tudo limpinho Esse barulho da máquina, gente Eu tô lavando roupa tão bem na faxina Porque, assim, eu coloquei a primeira batida de roupa pra bater Ó, desde manhã Eu já estendi também, enquanto eu tava limpando Eu estendi lá em cima no sol Porque, ó, gente, ficou a semana inteira chovendo E hoje foi o primeiro jeitinho só que apareceu Aí eu peguei e estendi toda a roupa Eu tô lavando mais uma Essa roupa que tá batendo é a branca E aí, gente, agora eu vou colocar o almoço no fogo Vou ligar pro Reginaldo, pra Laurinha vir, gente Porque eu não aguento mais de saudade do meu bebê Eu vou ligar pro Reginaldo vir com a Laurinha Aí eu vou fazer o almoço e a gente vai almoçar Olha quem chegou, meu Deus Olha, oi, gente Eu tava com saudade da minha mãe Todo mundo chegou Dá um beijo Ai, que selinho goitoso A mãe arrumou tudo ali pra você bagunçar Tá bom? Tá bom? Olha lá, pessoal Ai, meu Deus Não vai demorar muito pra mim bagunçar, não, gente Não vai Mas também, né, filha Não precisa jogar tudo no chão, assim Tudo de uma vez Você tá lendo seu livrinho? Tá lendo seu livrinho? Olha a cor que votou a roupa dessa menina O que é que seu pai fez com você? Olha a cor disso Você comeu um monte de coisa, né? É? Eita! Eita! Bom dia, meus amores Eu que agora estou aparecendo aqui pra vocês, né? Como o Reginaldo disse pra vocês Hoje é domingo E eu já estou aqui preparando o almoço Vou mostrar pra vocês O que que eu vou fazer hoje de almoço aqui, ó Tá aqui no fogo, gente, ó Aqui eu fiz umas amôndegas Ali eu coloquei em duas panelas Um macarrão pra cozinhar Eu coloquei em duas panelas, gente Porque eu não tenho uma panela maior Então eu coloquei em duas pra dar certinho E aqui na minha panela maior, gente Eu fiz amôndega, meus amores Eu já fiz essa receita de amôndegas Aqui no canal Se você não viu ainda Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Pra você que quer aprender Olha só, gente, que delícia Olha o tanto de amôndegas que eu fiz, ó Daqui a pouquinho Quando o macarrão já estiver cozido Eu vou colocar tudo numa travessa E vou mostrar pra vocês Como que vai ficar o resultado aqui Do meu macarrão de domingo, né? E aí eu tinha até falado no domingo passado Que dia de domingo É aquela tradição de comer macarrão, né? Pra vocês verem que é verdade Hoje é domingo de novo E vai ter macarrão de novo E assim que estiver pronto Eu volto a mostrar pra vocês, então Agora o almoço está pronto Mas antes eu quero mostrar pra vocês aqui, ó Que o Reginaldo está dobrando a roupa Que eu recolhi do varal Você está desmanhando de fome Está morrendo de fome A Cícia está sentada aqui Eu vou mostrar pra ela O macarrão Mas antes eu quero mostrar pra vocês A Laurinha, gente A maioria das vezes Na hora do almoço Ela está, ó, dormindo Mas já está dando quase a hora dela acordar Daqui a pouco eu acho que ela acorda Cícia, vamos lá Cícia, vem Vamos lá que a senhora vai ver O macarrão que eu fiz A delícia do macarrão que eu fiz Vamos saborear Vamos saborear O macarrão com amôndega Eu já ensinei essa receita pro pessoal Olha só, gente Eu nem mostrei a mesa pra vocês Olha isso Olha o que que acordou aqui Venham comer com a gente A Cícia está chamando pra comer Olha quem que acordou Eu vou te falar Ô, Diego Quem acordou pra comer Você estava falando em comida, Ia Ai, meu amor Eu vou comer Ai, você quer comer também Eu acordei Eu quero comer Eu estou com fome Quer comer? Quer papá, filha? Quer papá? Papá Papá, filha Você quer papá? Eu quero Ai, que delícia, gente Eu amo muito o amor envolvido Vamos comer Vamos comer com a gente O que que você quer? Vai ter Esse Esse você quer? Vai ter esse Mas e o macarrão ali Você não quer macarrão? Isso Oi, gente Mas antes do macarrão Nossa, mas ela dá uma forrada no estômago Então eu vou lá tomar pra ela E depois a gente vai almoçar, tá bom? Meus amores Antes de almoçar lá A Laurinha está forrando o estômago dela Ela com o leitinho dela Né, filha? Fala Eu estou mamando, papai Eu estou mamando primeiro Pra depois comer Mama, filha Mama Só que não demora não Que o papai está com fome, viu? Vamos comer o macarrão, filha? Anda Rapidão, filha Meus amores Acabamos de chegar aqui na Pedra Branca A gente vai tirar umas fotos A Laurinha ali vai brincar com o meu tio Aí ela não vai tirar foto, meus amores Porque está muito vento, entendeu? Então a gente pra colocar um look nela Pra ela passar frio também não dá, né? Então hoje vai tirar só o Reginaldo E a gente está tirando foto, meus amores Pra movimentar um pouco o nosso Instagram A gente vai começar a movimentar mais o nosso Instagram Se você não segue a gente ainda O link está aqui na descrição E aí essa semana a gente vai começar a postar Essas fotos que a gente vai tirar hoje, tá bom? Olha que lindo parquinho, tá, Laurinha? E a Laurinha vai brincar ali, ó Aquele parquinho ali, ó Né, filha? Cadê? Você vai brincar no parquinho? Tá bom, vai É? Olha lá Então vai lá brincar um pouquinho no parquinho Dá um beijo, papai Vai lá brincar lá Tchau, papai Tchau Tchau E eu esqueci a roupa dentro do carro Você esqueceu a roupa dentro do carro? Vou ter que ir lá pegar de novo Então vai lá Vai Meus amores, a gente viu essas duas mansões aqui A gente vai tirar umas fotos aqui na frente, né? Pra fingir que é nossa, né, mano? Fingir costume Né, mano? A gente fingir costume Profetizar, né, cara? A gente tem que profetizar E a gente vai tirar umas fotos aqui, meus amores Aqui na Pedra Branca, meus amores O que mais tem é mansão Então dá pra gente ir Não só mansão Como tem bastante árvore Bastante o verde, né? Lugar bonito, então Ali só tá Se arrumando, né? Se arruma aí Que nós vai tirar umas fotos Olha lá I remember a girl I would sneak into a parent's house I could stay for hours And we looked into each other's eyes Hey, I thought I was Romeo Oh, I was looking for my Juliet And as soon as I left I told my friends Those days made me Oh, I am When we were younger We were never running out of time As long as we had each other Oh, everything was black and white Driving in a car Driving in a car Never knowing how far we bow When we were younger Oh, when we were younger Oh, when we were younger